Welcome back! Mais uma jogatina aqui de Sandy Rose Para CCS aqui no mapa, não sei o que é isso O que é isso? Supermercado Entendi Ah tá meiazinha comigo Fica na minha frente né O que é isso? Eu vou, mas calma Tô checando aqui Vamos lá Quero saber o que é o CCS O que é o CCS? Ah, tem um... Coisa Um helicóptero né Amiguinhos, helicóptero, por favor Remonte? Não, quero helicóptero Vamos lá Trocar de arma também Nossa, sem arma Ficar com a meio tranca nível 4 É bom gastar ela Cadê? Vem cá Vem cá, aqui, aqui ó Ó Vem comigo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Com os Zombeis Agora eu não consegui passar. Ai, passei. O que é isso? Dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Vem, quem vem comigo? Opa! Desce! Vem! Vem, agora dá pra vir. Vem, minha filha. Agora dá. Vem, minha filha. Você arranja. Agora... Vou embora. Você arranja, mas... Você me tranca, não. Tem uns... Míssil muito doido. Passa aqui que eu sou... Tô maluque... Tragem. Passei. Batendo em tudo, mas... Vamo lá só pra esse robão. Quem que tá... Coisando, tretando aqui, hein? São vocês? Ah, são ondas! Ah! Tem que chamar uns amigos. Tem que chamar agora, né? Entrega. Viola. Time da SWAT. Yeah! Dar Ricardo. Melhor. Cara acação com julho. Quem? Todo mundo. Entrega bem. Com法os her vrij. Vamos ver quem tem as coragens, tá chovendo agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Onde ele, onde ele, onde ele, onde ele Destrói tudo hoje A sorte está aqui ainda Hoje mesmo o bobão Vamos chamar um amigo, vamos chamar um ex-amigos Horda de zumbi 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 Nossa, nossa, corre, corre, corre! Pulo aí, tá? Vambora! Onde vem a gente vai? A missão? Ok, eu vejo você no chilele. Ok, eu vejo você no chilele. Vamos. Take Kilbane's mask, and all that's left is Eddie Pryor. It's worse than killing him. I don't know, this is more Angel's thing. Kilbane would never agree to fight Angel. He's more scared of Angel than me. Yeah, no offense, but you're kind of ridiculous. Relax. You're gonna look hot in the Speedo. Então tem que dar uma porrada no mundo. Olha isso. A rocket launcher would be more practical. These are supposed to look like accidents, remember? Details. The range on this gonna work all right? I don't know. Reassuring, Kinsey. Why wouldn't Kilbane fight you? He knows I'm better than him. So he'll fight me instead? If there's no more contenders, he'll have to. Or, and stay with me on this, we kill him. Easier, yes. But nothing we're doing is easy. When you raise Kilbane's mask to the screaming crowd, you'll know you made the right choice. I'm usually okay with just death. And it's easy to look on the strike. Murder Ball, Murder Ball, Murder Ball! That's right, folks. Get those hepatitis vaccines updated because the blood will be flying soon at Murder Ball 31. Right you are, Zach. And who better to announce the official lineup than the champion himself, Kilbane? Oh, you know, opponents have been arriving from all over to face their fears and meet the architect of their demise. So stay tuned as the press conference will be coming to you live from the three-count casino within the hour. I can't wait. That luchador heading towards the car is the Mad Mangler, Little Roberts. Mad Mangler? That must be one pissed off luchador. Ugh, actually, he's pretty late now. Hey, what about the manless luchador? Let's get to the press conference. Hey, hold this car! Come on, don't you see the manless luchador? I think he might get a few people. Oh, God, I didn't do that. You think they can hurt. Vamo voltar, agora é lá do outro lado. Eu não posso ir, então. Puxa a gasolina. Vamo ver, então. Tô tentando me acelerar. Vamo já tô aqui. Ok, ok. foi sobre vários pedestres, no que as notícias diziam que era uma massacra de fogo-inducido. Seu corpo está sendo tirado da ferramenta, como sua carreira acabou, em um fim morto. Este é Jane Valderrama, com um reporte de notícias. Jane Valderrama está matando todos os inimigos do lutador, mas não tem inimigo. E aí ele não vai ter inimigo para a luta, não luta livre. É aí que nós vamos lutar, certo? Certo! Este boat é efetivo! Eu quero o meu dinheiro! Atena a pressa do préal. Ele promete me que o boate era seguro! É perigoso para se fazer perto da água como esse. Não é perigoso como os helicópteres. Trashcantelli está em uma jornada de março. Você é louco, certo? Know seu inimigo. Know seu próprio. Mas você... Bata um helicóptero Agora o que é isso? 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 O que é isso?